Fala gente, tudo bem com vocês? Gente olha, o matagal que tá aqui debaixo do pé de jaca de repente, depois que choveu não foi nega? Foi, depois que choveu deu uma... O mato cresceu Deu uma avançada Deu uma avançada, né? Ah, eu vou limpar ele aqui, vamos deixar ele bem bonitinho Que amanhã tem o que, meu nega? O abate, né? Abate dos carneiros, é Amanhã a gente vai abater mais alguns carneiros Uns três ou quatro Vai depender do peso deles, né? É Para nós diminuir Para ficar só com a... Com as fêmeas e os carneirinhos pequenos A questão da alimentação, né? É O pato tá pouco E também já tá bom de abater os outros Tão grande, né? A boca da terra tá meio seca, nega? É, né? Aí fica bem limpinha É Se tivesse moeda, ficava aquele meio legueiro Era Racha duro Tá, né? Tá duro, né? Vai limpando e depois já vou puxando com o rachado, né? O outro carro de mão Aí a pessoa bota aqui uma parte que não tem plantação, né? É Finalzinho de tarde já Bonito pra chover O sol já frio O sol já lastreia Já ali querendo se pôr Agora já serra O sol já frio Vamos lá. Olha a nega tá aí pegando bruta aí ó tirando o mato já limpei ali até aquela parte ó vou cuidar de limpar o resto ali para ajudar ela mas nem vai passar lá aí nega tá ficando tão assentar pentear a minha fala né aí eu vou limpar só até ali aquela mesa ali ó é que é onde a gente corta por causa do horário também né não anoitece não termina e aqui a rodinha no pé de jaca mais um oito que eu subir aí já fica pronto da mesinha para instalar aí eu e eu limpo com mais tempo não é assim nós trabalhar amanhã não limpo que é bom demais vamos cuidar para nós terminar já já que vem deus vamos aqui ó terminando a limpeza já tá quase a noite cena já tá aqui na ligada só e aí eu vou tentar botar na li em baixo o mato vai virar com as macaxias e ali vai secar e virar comportamento e aí 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 Gostosa a ventania aqui, tá, Mila? Uhum. Estou trabalhando até aqui, não? É. Aí amanhã já corta o seguinte, nem toda vez, ela vai ficar só na mesa pra lavar. Se der tempo ainda agora, pra depois que ela terminar, ela vai lavar logo, que fica mais pouco serviço pra amanhã. Ok. Ficar usando outras coisas ainda. Vai dar, vai dar tudo certo. Bastante matinha, viu? Choveu, até piscenta. Ó, o mato sobe mais. Velocidade da beleza, ó. Tô passando um dia sem vir aqui no pé de vaga quando eu vim hoje. Até a próxima. E aí o 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 final sem qualidade é espero que vocês tenham gostado um forte abraço a todos fiquem todos com Deus até o próximo vídeo tchau gente